Vamos lá gente, o show tem que continuar, Keylinson levanta para o Cabo Tevilha, o show do esporte não para, lá vai o perigo, Ricardinho ganhou do Cabo Tevilha, Chicão, Ricardinho de novo, atuação marcante do Ricardinho, Lima Duarte Segue o jogo, está aí a experiência de Felipe, o show do esporte está de volta, esqueci da vinheta, parará, foi a vinheta Estamos aqui em rede nacional, com comando do diretor esboçado da Rede Globo, Mário Vascocelos, e da diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabela Varias É fantástico, isso aí gente, Eduardo Cachança acerta o Ricardinho e ganha o lateral Eduardo Lá vai o Adilson, em cima do Chicão, Adilson, Bobinho, lá vai o Lima Duarte, o Salvador da Pátria Ricardinho joga do Juiz da César Lá vai o Corinthians, Chicão, lançou o Jameli, meu Deus do céu, o time do Flamengo, o Jameli, da sorte do Flamengo, que o Jameli dormiu, é tiro de meta Cacilha sai jogando, lança o Hugo de Leão, arrasta a Uruguaia, experiência do Hugo de Leão Acertou, acertou, errado, errou o passo do Hugo de Leão, acertou o Jameli, a bola do Corinthians Charles Guerreiro jogou pra bora Olha a jogada Segue o jogo Olha o lançamento, Adilson ganhou pro time do Flamengo, o Cachilha, calma Cachilha, segura, cuidado Cachilha, segura Eduardo Perdeu a bola Cachilha, Cachilha segurou O Chicão tentou no meio da rua, Cachilha estava esperto Vamos lá, Charles Guerreiro Hugo de Leão Mandou pra fora Tiro de meta para o time do Corinthians Ricardinho sai jogando, Felipe joga no Ricardinho Melhor futebol do... Oh, Jameli na cara do gol E perdeu Acertou o Cachilhas Cachilhas faz uma defesa sensacional Corre pro Corinthians Jameli joga no Júnior César Tem o Chicão na canhota, o Júnior César mandou direto Cachilhas Cachilhas Espetacular 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 defesa de Cachilhas Corre pro Corinthians, Jameli vai fazer a cobrança Chicão Atrasou pro Ricardinho Segura Segura O jogo de hoje é especial para o programa Silvio Santos Vamos lá, gente Vamos lá, gente Ai, 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 ai Ai, 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 ai Júnior César Bolão Ai, que coisa triste Triste Capitão vira Ah, essa foi horrível Essa foi triste É o gol Pra fora Cruyff perdeu o gol Quase o gol do Corinthians O Adilson bobeou na hora de sair jogando Vamos lá, gente O time do Flamengo tá todo desorientado O time do Flamengo tá desorganizado Filipe sai jogando Filipe Cruyff Lima Duarte Segue o jogo É do perigo Que isso é um atrasou pro Eduardo Cachaça Vamos lá E o gol Quase Meu Deus do céu Filipe deu uma sorte danada Que a bola foi caprichou E foi pra bola O Cabo de Vida chutou a bola Caprichou E não foi pra ali de fundo Bola do Flamengo Hugo de Leão sai jogando Olha aí, Cabo de Vida Nossa Senhora Cagerson perdeu a bola Olha a jogada O Adilson lançou o Cagerson Mandou pra bora Bora O time do Flamengo tá tentando pelo menos arrancar o empate Mas não consegue Flamengo 0, Flamengo 0 Não, Corinthians 4, Flamengo 2 Isso aí Vamos lá Júnior César Ricardinho joga no Júnior César Cruyff Meu Deus do céu Adilson Que é Quarto saigueiro Tá jogando de centroavante Você vê que o time do Flamengo Tá uma bagunça O time do Flamengo Tá uma bagunça Charles Guerreiro O dinossauro da Gávea Jogou no Eduardo Cachaça Cabo de Vida Pode ter a chance do Flamengo Cabo de Vida Cruzou Sobrou pro Adilson Adilson Batista Segura Tem um Mas ele joga atrás O Charles Guerreiro Olha a jogada Olha o perigo Cruzamento Cruyff Encabeciou Chicão Ai Bateu na mão do Keir Só uma falta pro Corinthians Ricardinho Joga no Júnior César Show dos mortos E continua Olha aí O Ricardinho Tentou Na primeira Cacinha Essa joga Joga No Charles Guerreiro Segurou Eduardo Cachaça Eduardo Que jogada Lançou o Adilson Ele tentou dar um chapéu Não Ih Tá uma bagunça Sobrou pro Cabo de Vida O Cabo de Vida Abobiou Charles Guerreiro Bola do Flamengo Lateral pro Flamengo Adilson Batista Jogou no Hugo de Leão Tem o Cabo de Vida Na canhota Hugo de Leão Segura Tá mandado Aí Ganhou Os canteiros Chutou em cima Do Lima No ar Ganhou um córner Enquanto A concorrência Não aparece O show dos mortos Continua Aí o Bíligo O Felipe segura O Júnior César O Felipe lança O Júnior César Atrasou pro Chicão Chicão Ai Meu Deus Como ele vai fazer Graça Quase perde a bola Quase perde a bola Olha aí Júnior César Olha a jogada Corinthians e Flamengo Quatro Corinthians dois Pro Flamengo Flamengo O Corinthians vai com o Lima Duarte O nosso filóso do Lima Duarte Atrasou Olha o perigo Cacilha segurou De novo Evitou mais um gol Do Corinthians Capitão 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 Tava chegando Ross Croft Sai jogando Lançou O Cacetada O Jameli Que roubar Vamos lá Hugo de Leon Enquanto a concorrência Não atrapalha O show dos mortos Continua Olha o perigo Felipe segura Será que vai sair o gol Será que o gol vai sair Perdeu Eduardo Cachaça ganhou Do Cruyff Cruyff cruzou Eduardo Cachaça jogando Hugo de Leon O Flamengo não desiste Hugo de Leon Charles Guerreiro Hugo de Leon Atrasou O Jameli Que jogou pra fora Vamos lá Contra-ataque Eduardo Cachaça Tem o Capitão Tervida Pedido Desesperado Isso Capitão Tervida Está jogando Devolveu No Eduardo Hugo de Leon Na direita Capitão Tervida Contra Ricardinho Vai fazer O mais difícil Fiz o mais difícil Tiro de meta Com o Vamos no break Começar Voltamos em seguida Com o Chão de Artistas